Música Música A pessoa conta, tem tanta coisa pra fazer, não tem um dia de paz Todo dia, todo dia eu acordo pra abarrir esse quintal, todo dia Não tem um dia que eu não varra não É uma imundíssima, sujeira, é palito ré Palito ré de fósforo, aqui pelo quintal ela gasta Não tem mais uma caixa de fósforo aqui em casa Porque ela gasta tudo brincando aqui Então é, toma banho, deixa as calcinhas penduradas As calcinhas vés, tudo suja, no quintal Fazer não, olha aqui ó, inventa de fazer sopinha, inventa de fritar ovo e deixa as panelas tudo aqui É por isso que o rato vem aqui pra dentro de casa, pelo amor de Deus Todo dia, todo dia senhor, eu te peço pra dar um jeito em Maria Pra falar com ela senhor, em sonho, fala em sonho, gente, fala em sonho Pra ela poder me ajudar aqui dentro de casa, porque a bagunça tá feia, a bagunça tá grande Vai pro teu café no fogo pra essa danada fumer, pra se alimentar Só tinha duas bolachas, eu deixei pra ela Poxa, puxar aqui o pé dela, eu vou puxar aqui o pé aqui ó Tá aqui a marmotagem, olha, dormindo até uma hora dessa E esse zóio aqui virado Eles deixaram, papai, eu não tô dormindo não Eu tô pensando aqui numa pessoa Que danada de pessoa é essa, Maria? Que danada de pessoa é essa, Maria? Eu não acredito, eu não acredito que tu fosse dormir Pensando no Robertinho não Vou fazer a noite, cara Vou fazer a noite de dormir Levante, se levante da cama Que já vai dar meio dia Levante, menina Só vai cantando uma música logo cedo Fazendo barulho aqui dentro de casa Cuide, se levante Meu amor, tá complicada as coisas aqui dentro de casa, viu? Eu vou já lhe dizer, olha, esse mês Esse mês nós não vamos fazer feira Foi cortado, bolsa família Foi cortado, Maria Papai, eu não quero saber Não quero saber não, papai Deixa eu te... Minha filha É o jeito a gente vender água na rua É o jeito... É o jeito mais... Agora eu vou ser vindo aí Água na rua eu não vou lá Eu... Eu não vou lá Ai, Jesus A dificuldade veio com força Levanta esse chão Levanta esse chão, vai Eu já tô... Eu tô com a... Eu tava sem peniqueira na casa de novo Não Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Que dia foi? Que dia foi, Água? Eu vou vender seu gravador Eu vou vender seu gravador É o jeito, Maria Pra gente poder se manter A nossa televisão de tubo Eu acho que eu vou vender Subi, Deus Nem vai quiser o compadão de me Tão de tubo Não que eu assiste meus desenhos Vai vender, não! É o jeito, é o jeito Eu vou procurar os documentos Onde é que tá? Onde é que tá os documentos? Onde é que tá os documentos em negócio? Será que eu consigo vender? Foi melhor fazer uma rifa Mulher, a gente tá sem nada limpo em casa Cadê os documentos? Cadê os documentos pra vender? Cadê? Cadê? Cadê o meu copalhinho? Hein? Que dia não assiste na sua cabeça Você não vai vender nada Eu! Você não vai vender nada aqui Carinha que eu quero tomar café Eu tô toda me danou! Abra a boca Que só tem esse biscoito Só tem esse biscoito, Maria Abra a boca Abra a boca Abra a boca Eu vou vomitar Eu vou vomitar Não acredito não Essa era a última bolacha de pia, mulher Então senta aqui Senta aqui pra botar Um pouquinho Um resto de borra De café pra você A minha batata Eu já revirava no ar Olha aqui lá Olha aqui lá Olha aqui lá É o jeito, minha filha Não tem o que fazer não Vamos vender A TV ou o gravador? Eu vou escutar minhas musas Você vender meu gravador? É o jeito, meu amor Não tem o que fazer não Não tem o que fazer não Porque senão Como é que dá pra comprar alguma coisa? O gravador da bichinha Vou ter que vender É aqui que ela escuta As fita dela da Xuxa Porque foi com esse gravador, gente Foi com esse gravador Que ela começou a dançar Nos primeiros passinhos Dela aqui pela casa Coisa mais linda Pinotando que nem um sapinho Não tem o meu gravador Não tem o que fazer não Pede o que eu vou fazer aqui Não dá mais do que fazer não O papai compra outro, minha filha Deixa eu vender, deixa Deixa eu vender Deixa eu vender Deixa eu vender Deixa, deixa, mulher E agora o que é que eu faço? Não chore não, minha filha Chore não Chore não Esse telefone tá tocando Quem será? Quem será? Quem será? Alô? Alô, bom dia Isso, isso, ele mesmo Isso mesmo Sou eu, Alô Miranda É o que? É o que? É o que? O Vossa Família foi cortado, não? Glória, Maria Oh, Glória, Maria Nossa, o Vossa Família foi cortado, não Acabei de receber o link O Vossa Família foi cortado Graças a Deus Ai, graças a Deus Papai, não vai vender mais Nossa, a televisão de tudo Nem seu gravador Papai Se você não tem meu dinheiro Vossa Família Bora lá no ônibus Fazer uma desculpa Pra aqui, pra casa Que eu não tô morando Bora lá Bora lá, minha filha Que comprasseira, bora Papai Eu pinto meu cabelo Ai, papai Deixa eu me arrumar Ai, papai Deixa eu copiar meus cabelos Cachão de louco Tem que comprar o bar Não dá pra comprar nada, não Não dá pra comprar nada, não Não dá pra comprar nada, não Ah! 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 Ah!